Hello, quarto ano! Hoje é o dia da nossa avaliação e eu vou estar lendo aqui a avaliação junto com vocês. Mas antes de tudo, como de costume, preencham o cabeçalho, ok? Com nome, professora. Então vamos lá, gente. Na number one, tá pedindo pra vocês observarem as bandeiras e completarem os diálogos. Então o que vocês vão fazer? Olhar as bandeiras, que nós já estudamos sobre essas bandeiras, ok? E completar o diálogo. Então ali na letra A nós temos uma bandeira de um país. Está escrito assim, I'm from, vai completar com o país que é, e I speak, ok? Ok? Tenho certeza que vocês sabem fazer essa aí, que nós treinamos bastante ela em sala de aula. Agora na number two, vocês vão completar com cultural, nationality, language, ok? Vocês vão completar aí o quadro. Na number three, está pedindo pra vocês elaborarem uma frase de acordo com as regrinhas que nós aprendemos sobre o ED. Então vocês vão montar uma frasezinha que tem algum dos verbos que nós aprendemos, ok? Alguma frase que faça sentido, tá? Não precisa ser nenhuma frase complexa, nenhuma frase muito grande, pode ser uma frase pequena, mas que vocês estejam usando aí a regrinha. Lá na number four, marque a alternativa correta. Então vamos lá, vou ler as opções aqui pra vocês. Quando existe uma consoante mais uma vogal tônica e uma consoante no final, usamos o ED. Quando existe uma vogal acompanhada do Y, usamos IED no final, ok? Então vocês vão marcar aí qual é a alternativa correta. Na number five, está pedindo pra vocês enumerarem de acordo com a tradução, ok? Na number six, está pedindo pra vocês olharem os verbos e utilizarem as regras do Simple Past, ok? Então vocês vão ver cada um dos verbos e vão completar de acordo com o que nós estudamos, ok? Aí lá na sete, na seven, sublinhe na frase os verbos em que estão no Simple Past e preenche e reescreva-os no Simple Present. Então vocês vão reescrever estas frases no Simple... As frases não, né? Desculpa. Vocês vão reescrever os verbos no Simple Present. Então vocês vão sublinhar aí os verbos que estão no Simple Past e vão reescrever no Simple Present, apenas os verbos que vocês sublinharam, ok? Lá na eight, vocês vão desembaralhar as frases, né? E vão colocá-las na ordem. Na number nine, vocês vão escrever o nome de, no mínimo, três esportes radicais que nós estudamos. Os esportes da questão número oito não serão válidos. Então os esportes que estão aparecendo aqui na questão oito não serão válidos nessa questão, ok? Se vocês colocarem algum dos esportes que apareceram aqui nessa questão aqui do exercício, eu vou dar errado. Number ten, escreva nas linhas abaixo qual é a regra que deve ser aplicada. E deixa eu fazer o segundo valor. E aí